E agora, aqui, nós vamos trabalhar com fio branco. Vou pegar meu fio branco. Então, agora, pra iniciar com o fio branco, nós vamos trabalhar em todos os espacinhos aqui do nosso trabalho. Vou vir aqui onde tem o leque. No meu aqui, pessoal, eu vou fazer quatro pontos altos apenas. Se o seu ponto for apertado, você pode colocar cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Ou, a partir de agora, trabalhar somente com a agulha número quatro. Se o seu ponto for apertado e você quiser colocar a mesma quantidade do meu ponto. É só você trabalhar com a agulha número quatro. Duas correntes de separação. No próximo espaço, vamos trabalhar quatro pontos altos novamente, olha. Faço duas correntinhas de separação. Vai ser aqui, pessoal, cinco grupinhos que nós vamos trabalhar cinco pontos altos, um em sequência do outro, assim. Então, aqui é cinco pontos altos, aliás, perdão, quatro pontos altos, um, dois, três. Duas correntes, mas se o ponto for apertado, você trabalha com cinco, não tem problema. É de um leque ao outro, tá? Desta forma que eu estou trabalhando com quatro. Ou se você estiver fazendo cinco. De um leque ao outro leque aqui do lado. É cinco grupinhos apenas. Fiz assim, duas correntes e aqui dentro do ponto leque, os cinco pontos altos. Ou quatro pontos. Eu estou trabalhando quatro, então, vou fazer apenas quatro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, duas correntes de separação, dentro do espacinho seguinte, trabalho um, dois e três pontos altos apenas. Duas correntes, no próximo, um, dois e três. E vai ser essa sequência, duas correntes, então, três pontos altos nos espacinhos, chegando aqui no ponto leque, quatro pontos altos. Quatro, 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 sempre separando por duas correntes. Então, esse canto aqui é igual a esse canto aqui, os dois iguais. As laterais iguais, tá bom? Olha aqui, então, nós iniciamos aqui com quatro, 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 três, três, três. E fomos fazendo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos de três. Depois, um, dois, três, quatro, cinco de quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos também de três pontos altos. Da mesma forma que nós fizemos desse lado, nós repetimos do outro lado. Finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo, aliás, perdão, com duas correntes e um ponto baixíssimo aqui, ó. Achei que a gente tinha feito as duas correntes. Agora aqui, ó, nós vamos subir um ponto alto sobre cada um dos quatro pontos altos. Deixa eu puxar um pouquinho o fio. Desta forma. Só que agora, no último ponto, a gente sempre vai colocar um ponto alto de aumento nesses cinco grupinhos aqui. E nos cinco do outro lado lá. Então, aqui, era quatro, agora vai ficar cinco. Depois, na próxima, seis, sete, assim sucessivamente. Duas correntes. E vamos trabalhar aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto alto. E no último, a gente faz o ponto alto de aumento. Então, no quarto ponto, vai ficar com mais um, que é o quinto ponto alto, que é o ponto alto de aumento. Faço duas correntes. Um ponto alto pra cada um dos quatro. E aqui, ó, no quarto ponto, a gente faz um ponto alto de aumento. Ele fica com cinco, duas correntes. E aqui, ó, um ponto alto sobre cada um dos quatro novamente. Desta forma. E no quarto, o ponto alto de aumento. Duas correntes. Desta forma, nós vamos fazer aqui um ponto alto sobre cada um. E o ponto alto de aumento no quarto ponto também, assim como você já fez aqui nos outros. Então, ó, um ponto alto de aumento. Ficamos com cinco, agora, em cada um. Se você tinha cinco, você ficou com seis. Se você fez com cinco pontos altos. Agora, aqui, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Vamos ir no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Duas correntes. E aqui no espacinho, três pontos altos. Então, aqui agora, vai ser esta sequência. Duas correntes no espacinho, três pontos altos. Eu vou fazer aqui, eu já falo pra vocês quantos espacinhos de três eu fiz. Então, aqui eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove com três pontos altos separados por duas correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. Desta forma. Então, feito aqui o nosso, no terceiro ponto, um ponto alto. Vamos fazer duas correntes de separação. E fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. E no último ponto aqui, nós vamos fazer o ponto alto de aumento. Da mesma forma que você fez do outro lado, você vai repetir desse lado. Então, o que era quatro, agora fica com cinco pontos altos. Aqui, cinco, 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 cinco. Sempre no último ponto, ponto alto de aumento. Então, vou fazer os meus aqui, sempre separando por duas correntinhas e já retorno. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, onde tem os aumentos. Já fiz as duas correntinhas de separação. E aqui, ó, no primeiro ponto, você já vai fazer o ponto alto. Duas correntinhas e aqui no espaço, nós vamos trabalhar os grupos de três pontos altos. Separando-os por duas correntes até você finalizar esta carreira. Então, duas correntes e no espaço, três pontos altos. Até chegar lá no último grupinho de três pontos altos. Que vamos fazer desta forma. Então, aqui, ó, pra finalizar, no seu último grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes e aqui, ó, no terceiro ponto, o ponto, um ponto baixíssimo. E aqui, pessoal, esta carreira que nós finalizamos. Mas, para dar início a outra carreira. Aqui, ó, sempre vai ser uma carreira com três. Uma com uma, depois com três novamente. Mas, eu vou mostrar aqui pra você mais uma vez. Olha aqui, ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, nós fazemos o ponto alto de aumento. Que nesta carreira, ela vai ficar com seis pontos altos. É semelhante ao tapete Priscila. Muda a base e o bico de acabamento. Então, aqui, ó, vai ficar agora com seis pontos altos. Tinha quatro, ficou cinco. Depois, seis na próxima. Sempre no último, um aumento vai ficar com sete. E assim, sucessivamente. Duas correntes e eu vou fazer aqui os aumentos no último ponto. Repetindo ponto alto sobre ponto alto. E no último, o aumento. Até chegar desse lado que eu vou mostrar pra vocês. Então, olha aqui pra vocês verem. Ficou agora com seis pontos altos em cada um dos grupinhos. E agora aqui, ó, já fiz as duas correntes. Vou virar. Vou trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto. E aqui no espacinho, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Duas correntes. E aqui, os três pontos altos. Que é a nossa sequência. Então, aqui, vocês observam que da mesma forma aqui, ó, tem três pontos altos, um ponto alto, três pontos altos. Na próxima carreira, vai repetir essa segunda carreira. Depois, novamente, igual a essa. Depois, repete de um e repete a de três. Então, aqui, faço duas correntes. E no espacinho, vamos preencher com três pontos altos. Até chegar lá do outro lado, que eu venho junto com vocês novamente. Então, eu cheguei onde tem um aqui, ó, no espacinho. Eu já fiz dois. E um ponto alto vai ser sobre o ponto alto. Porque eu preciso ficar com três, olha. Aqui, faço duas correntes. E vou trabalhar os pontos altos de aumento aqui nesta carreira. Até ficarmos com seis pontos altos. Então, é desta forma aqui que você vai percorrer, pessoal, por toda a volta do seu trabalho. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês, olha. Aqui no meu, tem um que é de três pontos altos. Esse aqui, com um. Esse aqui, ó, três pontos altos. Deixa eu abrir aqui pra vocês visualizarem melhor. Coloquei uma outra cor aqui embaixo pra vocês visualizarem. Então, ficou com um de três, um. Aqui tem ponto alto sobre ponto alto e no espacinho, dois. Depois, na próxima carreira, um ponto alto. Aqui, o espacinho de duas correntes. E aqui, o grupinho aqui. Sempre grupinho de três pontos altos. Ela tem duas correntinhas de separação. Aqui, ó, três. Depois, um. Três. E um. E três. Então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Então, aqui, começou com quatro. Depois, fiquei com cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos e doze. Sempre no último ponto, os aumentam, ó. Em todos os grupinhos, no último ponto, tem os pontos altos de aumento. Não muda em nada. Finalizou a carreira. Se você iniciou com cinco pontos altos, Você pode repetir a carreira de número doze, Pra que fique certinho desta forma aqui. Agora, se você não quiser que fique desta forma, não tem importância, tá bom? É só fazer um ponto alto sobre o ponto alto. E preencher o espacinho com dois pontos baixos dentro do ponto. Mas, se você quiser que fique certinho assim, Fica mais bonito desta forma aqui, Quando ele fica com os três pontos altos finalizando. Depois, fiz uma carreira de pontos baixos, Pegando somente a laçadinha do ponto de trás por toda a volta, tá bom? Então, você vai fazer até completar doze pontos altos. Se você iniciou com cinco, repete a carreira de número doze. É só repetir e fazer aqui, até ficar com esse desenhinho aqui, tá bom? Então, é só você fazer os aumentos sobre aumento, E aqui, vai ficar desta forma aqui, tá bom? Depois que você finalizar as carreiras, pessoal, É só você trabalhar uma carreira de pontos baixos. Aqui, eu já dei uma adiantada no meu. Eu fiz uma carreira de pontos baixos, Pegando somente a laçadinha do ponto de trás. Então, eu venho aqui no pontinho, Eu faço um ponto baixo, Pegando o pontinho de trás, olha. E vamos dar a volta toda aqui, Somente um ponto baixo, Pegando só a laçadinha de trás. E vamos percorrer desta forma aqui, Por toda a base, sem nenhum aumento, Só pontos baixos, pegando o fio de trás. Então, chegando aqui, é só você finalizar, ó. No último ponto, que é o ponto que você iniciou. Aqui, eu corto o fio aí, ó. Tá bom? Só cortar e arrematar. Aqui, eu dei uma caminhada aqui por trás, assim, ó. Depois, passei aqui o fio, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui com outro fio, E ele vai prendendo aqui, olha. Agora, o meu aqui, eu já dei uma adiantada, pessoal. Mas, você vai trabalhar desta forma. Não importa onde você vai pegar. Eu peguei nas laterais, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu já fiz o meu aqui. Então, eu peguei nas laterais. Só que eu vou fazer aqui pra vocês, Verem como que é feito. Você vai vir pegando a laçadinha do ponto de trás. Vai fazer assim, ó. Um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Somente, olha. Só essa laçadinha aqui do ponto, olha. Tá? Não vai pegar o da frente. A não ser que você queira, ó. Então, nós vamos fazer três pontos altos. Um do ladinho do outro, desta forma. Agora, você vai dar uma laçada. E vai vir aqui, ó. Nesse ponto aqui da frente, olha. Desta forma. Nesse daqui, ó. O primeiro, você vai fazer desta forma. E dá uma esticadinha e puxa tudo junto. Agora, você vai laçar o fio. Vai pular um ponto de base. Pula um. Vai no próximo, a laçadinha do ponto de trás. Faz um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. Tá vendo? Desta forma. Dá uma laçada e volta aqui, ó. No ponto que você deixou de fazer. E passa aqui. Puxa, ó. Estica. Dá um comprimento que dê altura aqui pra você puxar tudo junto. Desta forma aqui. E você vai continuar, pessoal. Fazendo desta mesma forma aqui, olha. Dá uma laçada. Pula um ponto de base. Vai no próximo. E trabalha um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. Fez o terceiro, dá uma laçada. E vai lá naquele pontinho que você deixou. Pegando a laçadinha de trás também. Dá uma esticadinha. Puxa tudo junto. Pula um ponto de base. Vai no próximo. Trabalha um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. Dá uma laçada. E volta no ponto que você deixou. Dá uma esticadinha. E puxa tudo junto o ponto. Novamente, pula um ponto de base. E vamos até completar três pontos altos. Volto aqui no ponto que eu deixei de fazer. E puxo tudo junto. Alda, na minha parte oval, está ficando apertado. Não tem problema. Você vai dar uma laçada na parte oval, se o seu tiver apertado. Aí, você não pula nenhum ponto de base. Vem aqui no ponto. E você vai trabalhar dessa forma na parte oval. Se o seu tiver apertado. Se não tiver, você vai trabalhar da forma que eu estou trabalhando, ó. Fez três pontos altos. Volta no ponto do pezinho do ponto que você já fez, ó. Da outra carreira, ó. E faz aqui, ó. Esse ponto aqui. Puxa tudo junto. Vem no próximo ponto. Na parte oval, se tiver apertado o seu ponto, você vai fazer os três pontos altos. E pra fazer esse desenho que forma aqui, que é um ponto aqui, é, transpassado. Você vem aqui, ó. Nesse ponto que você fez aqui da carreira, que é o terceiro ponto alto. Bem no pezinho dele. E puxa o fio. Dá uma alongada no ponto. E puxa tudo junto. Na parte oval. Eu acredito que o seu não vai fazer isso daqui na parte reta. Se caso tiver apertado, você pode trabalhar dessa forma. Eu vou trabalhar agora até finalizar. Olha, pessoal. Eu vou explicar aqui pra vocês. Ah, no meu, ó. Tem um, dois, três, quatro. Mas se caso no seu tiver cinco. O meu tá certinho aqui pra mim fazer essa parte aqui. Mas se caso tiver cinco. Você vai pular um da mesma forma. E vai vir aqui, ó. E vai pegar, olha. Desta forma aqui, fazendo um ponto alto. Você vai fazer só metade. E vai vir no outro ponto. Faz a metade. Puxa tudo junto, ó. Assim você já eliminou um ponto. Que aqui vai ficar valendo só um. E vai continuar fazendo o ponto da mesma forma. E vai vir aqui, voltar no ponto que você deixou de fazer. E vai puxar tudo junto. E depois finaliza na terceira corrente do ponto com um ponto baixíssimo. Se caso, se eu tiver assim. O meu sobrou os quatro certinho aqui na minha pontuação, olha. Vou dar uma laçada, pular um ponto de base. Vou para o próximo ponto. Vou para o próximo. E vou para o próximo ponto. Tem três pontos altos. Desvolto aqui no ponto que eu deixei de fazer. E puxa tudo junto. Desta forma, eu finalizo aqui, ó. Na terceira corrente. E aqui, eu vou trocar de cor. Tá? Eu vou fazer rosê, branco, rosê, branco e rosê. Então, você fica à vontade, pessoal. Para você fazer a troca de cor. Se caso, você não quiser trocar de cor. E quiser trabalhar com a mesma cor. É só aqui. Se você for trocar, é só arrematar. Corta o fio e arremata. Se você for trabalhar com a mesma cor. É só você trabalhar aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Sempre pegando aqui, ó. Perdão. A laçadinha do ponto de trás, ó. Pra ficar mais bonitinho. Desta forma aqui, ó. Então, feitos os três pontos altos. Você vai dar uma laçada e vai lá no ponto que você deixou aqui atrás, tá? E puxa tudo junto. Desta forma. Dou uma laçada. Eu vou pular desse ponto aqui. Vou para o próximo ponto. E da mesma forma que você trabalhou, ó. Os outros, você vai fazer desta mesma forma, olha. Até completar os três. Da mesma forma que você fez aqui embaixo. Pegando sempre a laçadinha de trás. Dá uma laçada e vai lá no ponto que você deixou de confeccionar, olha. E puxa tudo junto. Certo? E da mesma forma que se você for trabalhar na troca de cor, é da mesma forma. Então, aqui o meu cortei, olha. Vou soltar o fio aqui e passar para trás aqui por algumas carreiras aqui. Já retorno junto com vocês. Então, olha aqui o meu ano branco. É da mesma forma, pessoal. Ó, vou deixar aqui, ó. Meu fio só pra vocês não ficar com nenhuma dúvida. Temos aqui, então, os três pontos altos aqui, ó. Os que estão de pé. É só você vir no primeiro, pega aqui a laçadinha do ponto de trás. Puxa aqui, ó. Faz um ponto alto. Vou fazer assim porque o meu já tá feito aqui, ó. Faça no próximo ponto outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Dá a laçada e vai no ponto que você não fez aqui de trás. Puxa e passa tudo junto as três cordinhas aqui do fio. Dá uma laçada, pula um ponto de base e vai no próximo, olha. Da mesma forma, não está mudando em nada aqui, olha, meus amores. Da mesma forma, olha, pra você ver, vem aqui na de trás e puxa tudo junto. Não tem mudança nenhuma. A única mudança aqui são as cores aqui que eu tô trocando as cores. Mas o trabalho em si é da mesma forma. Olha, pula um ponto de base, venho aqui com um pontinho do ponto de trás, só pegando a laçadinha de trás, olha. Desta forma, até completar os três pontos altos. Dou uma laçada e volto no ponto que eu não fiz, ó. Que eu deixei de fazer. Puxo. Dou uma laçada, pulo esse ponto, vou para o próximo. E vamos até completar três pontos altos. Dá uma laçada, volta no ponto que deixou de fazer e puxa tudo junto. Pula um ponto de base, no próximo um ponto alto, no próximo o segundo ponto alto e no próximo o terceiro. Dá uma laçada, volta aqui no ponto que eu deixei de fazer e puxo tudo junto. Da mesma forma, você vai iniciar e finalizar da mesma forma. Eu vou fazer um, como eu fiz aqui, um rosa e um branco, depois um rosa e um branco. Aí eu retorno junto com vocês. Agora aqui, pessoal, bem na direção aqui, a desses pontos aqui, qualquer lugar, pegando as duas laçadas do ponto, nós vamos trabalhar nove pontos baixos. Um, no próximo, dois, o terceiro, o quarto, no próximo, o quinto, o sexto, pode ir arrematando junto o fio, sétimo, o oitavo e o nono ponto baixo. Então, fiz nove pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Por um, dois, três, quatro, no quinto. Se você quiser fazer seis correntinhas, se o seu ponto for apertado, coloca seis correntinhas. E faça novamente até completar nove pontos baixos. Só que, em dois lugares desse lado da parte oval e dois do outro lado, nós vamos colocar ponto junto. Então, eu tenho quatro aqui, no mesmo ponto, outro ponto baixo. Então, eu já tenho o quinto, no próximo, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Então, em dois lugares na parte oval deste lado e dois do outro lado, você vai colocar dois juntos. Então, vai colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem que sempre ter nove. Então, em quatro lugares vai ficar dois pontos baixos juntos. Dois desse lado da parte que é oval, pra que ele não feche. E dois do lado de lá, pra dar certinho a minha pontuação. No meu ponto, pessoal, aqui, nesse lado, eu só fiz um aumento. Mas, como eu deixei já pra vocês fazerem dois do outro lado e dois desse, pessoal. Porque pode acontecer no seu aqui, é, sobrar cinco pontos, tá? O meu sobrou quatro. Mas, pode acontecer no seu tiver sobrando cinco. Se o seu tiver sobrando cinco, você volta dois pontos aqui baixo. Você vai pegar um ponto, vai pegar o outro e puxa tudo junto, olha. Desta forma. E vem para o próximo e faz um ponto baixo, certo? No meu caso aqui, no meu vai dar certinho aqui, olha. Então, o meu vai sobrar os quatro pontos certinhos. Aí, eu faço três, quatro, cinco correntes e um ponto baixíssimo aqui. Eu finalizo esta carreira aqui, desta forma. Agora, aqui, pessoal, onde tem os nove pontos altos aqui, pontos baixos, perdão. Nós vamos pular o primeiro. Fazendo um ponto baixíssimo. Pulo o segundo. E aqui, ó, onde tem esse ponto aqui, que é o segundo, eu já faço um ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. Esses dois últimos, eu não... Vamos dar uma laçada. Vamos vir nesse espacinho aqui, ó. E aqui dentro, nós vamos colocar nove pontos altos. Se o seu ponto for apertado, você pode colocar onze pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Até completar nove pontos altos. Então, aqui, ó, nove pontos altos. Feito os nove, você vai contar um, dois, três. Aqui no terceiro, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto ponto. Então, nós vamos deixar o primeiro, o segundo sem fazer. E aqui, o primeiro e o último sem fazer. Tá? O penúltimo e o último, perdão. Então, dou uma laçada, volto aqui no espaço. E novamente, você vai fazer nove pontos altos. Ou, se o seu ponto for apertado, como eu falei, você vai fazer onze pontos altos. Aqui, eu tô fazendo nove. Finalizou a conta pra ver se tá tudo certinho, ó. Desta forma, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? Olha aqui, ó. Desde aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tá certo? Só pra vocês não se perderem. Conto um, dois. No terceiro, eu inicio novamente um ponto baixo. Até completar cinco. E depois, é só fazer na argola os nove. Vou dar uma adiantada e já retorno. Então, eu dei uma adiantada no meu. Então, você vai vir aqui, ó. Um, dois, eu pulo, venho aqui no terceiro ponto. E já vou fazer aqui, olha. Um ponto baixíssimo. Fica mais um pouquinho de colocar. Um ponto baixíssimo, desta forma aqui. Então, todos vão ficar desta mesma forma aqui. Depois que você finaliza, pessoal. Você vai pular aqui, ó. Nós já estamos aqui no onde nós finalizamos. Venho para o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E nós vamos aqui nesse terceiro ponto aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo. Então, no terceiro ponto. Certo? Agora aqui, pessoal. Você vai fazer desta forma aqui. Nós vamos dar. Se você quiser fazer ponto alto duplo, você faz. Eu vou fazer apenas ponto alto, tá? Então, eu dei uma laçada. Vou vir por trás do primeiro ponto aqui, olha. E vou passar assim, ó. Passo aqui. Desta forma. E vou fazer um ponto alto com uma corrente de separação. Dou uma laçada. Venho aqui, pego o ponto por trás. E faço um ponto alto. E uma correntinha de separação. Então, venho no próximo ponto. Isso, como eu fiz nove pontos altos, nós vamos fazer sobre os nove pontos desta mesma forma. Então, feito nos nove pontos aqui, fica desta forma. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Temos o primeiro, o segundo. No terceiro ponto, é só fazer um ponto baixo. Dou uma laçada. Venho aqui no próximo, olha. Ponto alto. E faço um ponto alto aqui. Pego por trás. Uma correntinha de separação. Dou uma laçada. Volto aqui no próximo ponto. Um ponto alto. E uma corrente. No próximo. Da mesma forma aqui, até completar os nove pontos altos. Ou os onze. Se o seu for apertado, como eu falei, você pode fazer onze pontos altos. Então, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Uma corrente. Pego o ponto por trás. Um ponto alto. Uma corrente. Ponto por trás. Uma corrente de separação. Um ponto alto. Pego aqui, ó. Por trás do ponto. Ou seja, aqui tá dando pela frente, ó. Eu passo aqui, mas eu passo pela frente. Mas o ponto é pra ir lá pra trás do ponto alto. Tá? Então, você passa aqui pela frente e pega a laçada por trás, ó. Desta forma. Venho aqui, ó. Pulo um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Tomo a laçada. Inicio novamente desta forma aqui. Esse ponto aqui, pessoal, é o bico russo que eu tô fazendo. Só que eu não tô fazendo ele duplo. Se você quiser que ele fique mais largo, é só fazer ponto alto duplo. No meu caso aqui, eu quero que fique bem mais delicado. Então, vou continuar trabalhando desta forma. Chegando aqui, é só finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que você iniciou. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio e vou arrematar. Agora, com o fio branco, pessoal, se você quiser continuar com o rosa, fica à vontade. Eu vou trabalhar com o branco. Nós temos aqui, então, o primeiro ponto alto. Eu vou vir bem nesse espacinho aqui, ó. Do primeiro, entre o primeiro e o segundo. Você pode dar a laçada inicial aqui no seu fio. E passar aqui por dentro do espacinho. Vou fazer aqui, ó, quatro correntes, porque uma foi pra prender. Venho aqui no pezinho do ponto e vou fazer um picôzinho aqui. Venho no próximo, novamente aqui no próximo espacinho. Prendo. Faço aqui, ó. Três correntes. Agora, um picô. Prendo. No próximo espacinho. Sempre desta forma. Novamente aqui, ó. Faço um, dois, três. Aqui eu já tô dando uma adiantada no meu, pessoal. Três. Venho no próximo espacinho, um ponto baixo. Então, você já fez três aqui, ó, picôzinhos. Agora, faça cinco picôs. Três, quatro, cinco. Aliás, perdão. Cinco correntes. E faço aqui o picô. No próximo, um baixo. Três correntes. E o ponto picô. Prendo com um ponto baixo no próximo. Três correntes. E um ponto picô. Prendo com um ponto baixo. Três correntes. Faço o ponto picô. E prendo com um ponto baixo. Vamos lá. Novamente aqui, ó. Temos, então, aqui. Já prendi o picô. Então, você vai vir direto já. Você não vai vir nessa correntinha que você prendeu um ponto baixo aqui. Tem o primeiro ponto alto. Tem o primeiro ponto alto aqui dos nove e o segundo. Vem nesse espacinho. Já faz um ponto baixo. Faço três correntes. E o nosso ponto picô. Prendo no espacinho seguinte com um ponto baixo. Então, nós vamos fazer três pontos picô primeiro com três correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Três correntes. Faço o picô. Prendo. Então, você já tem aqui, ó. Três picôs. Certo? Com três correntinhas, certo? Deixa eu arrumar aqui esse fiozinho. Tem um nozinho no meu fio. Então, feito três picôs. Agora, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E faço aqui o ponto picô. Prendo o picô no próximo espaço. E agora, três picôs com três correntinhas. Uma, duas, três. Se você estiver fazendo aqui, ó, dez pontos altos ou onze, sempre, é... Daí, você vai fazer sempre na parte do meio esse picô que vai ter que dar a mesma quantidade de cada lado. Exemplo aqui da três picôzinhos com três correntinhas. Assim como no início, olha. Faço o picô. Prendo. Três correntes. Faço o picô. E prendo com um ponto baixo. Então, você percebe que aqui tem três picôzinhos e o maior aqui no meio. E três aqui na ponta. Certo? Daqui, você já vai vir direto, ó, onde tá o ponto alto, os dois pontos altos, bem no espacinho dele. E começa novamente. Três correntes. Ponto picô. Um ponto baixo. Três correntes. Ponto picô. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E faço aqui, ó, o ponto picô, que é o maiorzinho do meio aqui, como eu falei pra vocês. Prendo com um ponto baixo. Três correntes. Esse é o bico russo em crochê. Um baixo. Três correntes. Faço o ponto baixo. Picô. Aqui as três correntinhas. E um ponto baixo no espacinho seguinte. Três de cada lado. E o maiorzinho no meio. Venho aqui. Entre o primeiro ponto alto e o segundo. E inicio novamente. Então, pessoal, é só você trabalhar desta mesma forma aqui, ó. Por toda a volta do seu trabalho. E eu vou seguir o meu aqui. Chegando aqui, ó. É só você finalizar no primeiro ponto que você iniciou. Passa aqui, por dentro do ponto, faz um ponto baixíssimo, uma corrente e pode cortar o seu fio e arrematar. Eu já venho mostrando como ficou. E aí Obrigado.